Vamos voltar a falar, portanto, ao vivo com a repórter Indira Gomes, acompanhou uma coletiva de imprensa lá concedida no Hospital Universitário, nos traz novas informações acerca do tratamento que está sendo aí encaminhado e oferecido a esses pacientes vindos do estado do Amazonas. Boa tarde novamente, Indira. Boa tarde mais uma vez, Tiago. Boa tarde a todos. A Terezina foi a pioneira, o Piauí foi o pioneiro no acolhimento desses pacientes que saíram do Amazonas, da cidade de Manaus, em busca de tratamento em outros estados. Há uma estimativa de cerca de 500 pacientes de Manaus que já iniciaram o tratamento, alguns já retornaram, outros devem sair nos próximos dias. E Terezina acolheu os primeiros nove pacientes há cerca de duas semanas e agora recebeu mais 14, para surpresa nossa, como mostrou na reportagem da Najla aí, um deles é natural de São Miguel do Tapoio. Esse homem é um senhor com 66 anos, que tem uma pneumonia avançada e está sendo atendido também aqui no HU e, como outros pacientes, está também na UTI. Seis desses 14 pacientes estão na UTI e inspiram mais cuidados, mas nenhum deles está entubado. Eles recebem oxigenação para melhorar as condições respiratórias, mas nenhum deles está entubado. Os outros oito estão em condições clínicas mais favoráveis, digamos assim, mas todos eles têm comorbidades. Hoje pela manhã, o superintendente do Hospital Universitário, doutor Paulo Março, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a atenção às manauaras. Vamos ouvi-lo. São 11 homens e 3 mulheres. A idade desses pacientes variou de 40 a 70 anos de idade, sendo 5 pacientes com mais de 60 anos de idade. Todos os pacientes tinham comorbidade. Então todos vieram pacientes hipertensos, ou diabéticos, ou com asma, que fumavam, pacientes que tinham doença do coração. Tudo isso acrescenta risco. O primeiro paciente que veio de Manaus era piauiense, nascido aqui na nossa terra, nascido em São Miguel do Tapuio. E a gente dizia, olha, nós vamos trazer um irmão do Manaus, nós vamos trazer um irmão de Amazonas. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, a gente trouxe um irmão do Piauí. Bom, doutor Paulo Março adiantou também que não tem previsão para a vinda de novos pacientes de Manaus para o Hospital Universitário. Informou ainda que participou de uma reunião na manhã de hoje com o Secretário Municipal de Saúde e com o Secretário Estadual de Saúde, no qual ele manifestou a possibilidade de ampliar de 30 para 100 o número de leitos destinados ao tratamento da Covid aqui no Hospital Universitário. E que isso depende apenas de um aporte de recursos feitos pela Fundação Municipal de Saúde, que é a gestora do SUS em Teresina. Nessa reunião, ele colocou também uma possibilidade, ele apresentou um projeto que prevê a imunização dos profissionais de saúde prioritariamente. Então, com isso, a gente alteraria a fila que está estabelecida hoje, que é de vacinar os profissionais de saúde da linha da Covid-19, da linha de frente da Covid-19 em todo o Estado e também os idosos em abrigo. Com essa ideia colocada pelo doutor Paulo Márcio hoje, que se baseia no modelo que já vem sendo usado em outros países, seriam vacinados todos os profissionais de saúde desses hospitais, não apenas aqueles que lidam com a linha de frente, mas também os funcionários da parte administrativa e a totalidade dos servidores desses hospitais, que seriam o Hospital Universitário, o HGV, o Natan Portela e as UPAs. Com isso, as vacinas que seriam destinadas a municípios menores, as cidades do interior, não seriam destinadas para eles, mas seriam aplicadas todas em os profissionais de saúde, desde os hospitais de referência. Até porque, quando um paciente do interior precisa de uma atenção num estado mais grave, ele é encaminhado à capital. Sobre essa proposta, a gente tem também uma entrevista com o doutor Paulo Márcio. Vamos ouvi-lo. Vacinar o profissional de saúde é proteger a população. Nós estamos num período de guerra e ofertar essa vacina para os principais hospitais é, no fundo, ofertar a vacina para todo piauiense, porque o hospital bom, que tem médico preparado, que tem enfermeiro preparado, fisioterapeuta preparado, treinado para atender o Covid, ele salva muito mais vidas do que um hospital com médicos recém-formado, com enfermeiro recém-formado, com fisioterapeuta recém-formado, porque a experiência no atendimento do Covid faz a vida florescer, aumenta a chance de sucesso. Hoje, nós encorpamos uma campanha para vacinar os profissionais de saúde dos principais hospitais do Piauí. A população será vacinada, mas nesse momento é importante vacinar todos os profissionais que trabalham no hospital. Bom, Tiago, ontem quando eu fui fazer a reportagem no aeroporto com a chegada das 24 mil doses da vacina de Oxford, eu conversei com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque, ele me colocou que 34% dos profissionais da linha de frente da Covid já tinham vacinados, já tinham sido vacinados, agora seriam vacinados hoje e amanhã, com a chegada das vacinas de Oxford, mais um percentual e a gente chegaria aí aos 60% dos profissionais da linha de frente. Agora, a proposta do doutor Paulo Março é chegar à totalidade dos funcionários dos hospitais que atendem Covid. Vamos ver, então, qual vai ser a resposta do presidente da Fundação Municipal de Saúde e do secretário estadual de saúde, Florentino Neto, sobre essa possibilidade de mudar a lista de prioridades na imunização da Covid-19? Tiago.